A operação quer combater crimes na zona rural de Rio Verde, quem vai trazer pra gente as informações é o James Matheus, bom dia pra você. Bom dia pra você Manu, bom dia também pra todos de casa que acompanham o Goiás no ar. Pois é, hoje tem o lançamento da terceira fase da operação Sil da Terra, que é uma operação conjunta que é realizada aqui na cidade de Rio Verde para combater os crimes na zona rural da cidade. Vou conversar primeiro com a doutora Renata, que ela é do GGIM aqui na cidade de Rio Verde, que é de onde partiu a ideia desta operação. Doutora Renata, pro pessoal poder entender, explica pra gente qual que é o objetivo, por que foi criada essa operação. Bom, nós temos aqui o Gabinete de Gestão Integrada Municipal, que é um órgão que integra as forças de segurança com os órgãos do município. Então, nós também precisamos combater a criminalidade, a violência na zona rural. E nós temos então três fases do programa Sil da Terra, que são plantio, colheita, adubação. Então, nessas fases a gente faz o patrulhamento, a instrução para o pessoal da zona rural, visando combater os crimes que ocorrem na zona rural. Quem também está aqui comigo é o Tenente Coronel Euler Filho, comandante da Polícia Militar aqui em Rio Verde. Tenente, explica pra gente qual que é o trabalho que é feito pelos agentes. A gente sabe que é integrada, é Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, Polícia Civil, Científica, todas as forças de segurança. O que é que é feito nessas abordagens? Nós fazemos diversos bloqueios nessa zona rural aqui de Rio Verde, visando o combate desses crimes na zona rural. Sabemos a importância que é Rio Verde no Brasil na questão de produção agrícola. Então, esses crimes que acontecem na zona rural têm um impacto econômico e social muito grande. Então, por isso que visamos esse tipo de operação nessa região. Está aí, então, Manu, os detalhes da operação com os comandantes dela. Operação que está sendo lançada aqui em breve. Policiamento reforçado, então, na zona rural da cidade de Rio Verde e também em toda a região. Volto com você no estúdio. Obrigada, James, pelas informações ao vivo aqui pra gente. Obrigada, James, pelas informações ao vivo aqui.